Obrigado por assistir. Fala aí sobre a sua expectativa agora de defender o Corinthians agora de contrato assinado. A expectativa é muito boa, estou muito feliz de ter essa oportunidade de chegar no topo do futebol brasileiro e já inicio os trabalhos, já ansioso para poder estrear, poder encontrar essa torcida maravilhosa e poder dar sequência de gol no que o Corinthians vem fazendo. Beleza, então vamos pegar agora a camisa para você mostrar aí, o novo jogador do Corinthians, Guilherme. Manda mais um recado aí. Muito prazer e orgulho que eu segura essa camisa e espero fazer o melhor, conquistar títulos e ser merecedor de cada partido poder usar. Fala, é isso. Beleza.